Bom dia! Sejam muito bem-vindos, mais um sábado aqui, mais um programa por você. E graças a Deus o friozinho já está chegando, eu pelo menos gosto, não daquele exagero, né? Estava com saudades, agora a gente já pode usar essas blusas com manga longa. Lembrando que o meu figurino é da Privilégios, a Beth está com uma coleção maravilhosa, outono e inverno, então se você está precisando de roupa esporte, esporte fino, social, lá você encontra de tudo e também tem a linha infantil, ok? Um beijo para todas as meninas da Privilégios. No programa de hoje eu recebo o Dr. Alex Saurin para um bate-papo sobre cistite. Todo mundo já ouviu falar e muitas pessoas sofrem com esse problema. Na atividade física hoje, uma luta diferente, eu pelo menos desconheço uma arte marcial, olha só o nome, vou tentar falar direitinho aqui, Budô Yuseikan Aikido. Dá só uma olhadinha. E daqui a pouquinho o professor vai explicar tudo sobre essa modalidade, sobre essa arte marcial. No quadro Tirando as Suas Dúvidas, a Dra. Laura, endocrinologista, vai falar sobre o aumento de pelo na mulher. E tem muitas mulheres que sofrem com esse problema. E a Dra. Raquel, pediatra, fala para aquela mãe que quer amamentar o seu bebê, mas que está preocupada, está com medo de não ter leite. Será que isso pode acontecer? No quadro Receita de hoje, é um bolo de banana fit com aveia. Tudo de bom! Estamos no ar com mais um programa por você. Fique comigo! E hoje a gente começa o programa no quadro Receita, um bolo fit de banana com aveia, papel e caneta na mão. E daqui a pouquinho, participação especial da Dra. Laura, endocrinologista, e da Dra. Raquel, pediatra. Vamos para a cozinha! Bom dia, Mariane! Bom dia, Marita! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Mariane Gaudio, né? Isso! Primeira vez que a Mariane está aqui conosco, com certeza você vai voltar. Já aprendeu o caminho, né? Sim! Pelo jeito, essa receita vai ser deliciosa. É um bolo fit de banana e aveia? Isso, exatamente! Quais os benefícios desse bolo? A aveia, o principal dela é que vai diminuir a glicose do sangue, então quem tem problema diabético já vai ser uma ajuda no controle da glicemia. E além disso, também ela consegue controlar o colesterol ruim que nós temos, o famoso LDL. Olha só, quer dizer, a gente vai comer gostoso e vai fazer bem para a nossa saúde. E vai fazer muito bem para a saúde. E os ingredientes? Tem bastante coisa aqui. Vamos lá? Passa para os nossos telespectadores a quantidade e tudo que você trouxe aqui. Vamos lá, então! São 4 bananas nanica, 250 gramas de aveia em flocos finos, 1 xícara e meia de açúcar mascavo, 1 terço de óleo vegetal, 4 ovos de galinha, 1 colher de fermento químico e 1 colher de sobremesa de canela. E aqui nós temos a... Aqui nós temos ainda a uva passa e a castanha de caju. Esses dois ingredientes são opcionais, você pode colocar ou não. Fácil de fazer, Mariane? Fácil de fazer. A maioria dos ingredientes são batidos no liquidificador. Bateu, é só misturar junto com a aveia. Então, vamos lá? Mão na massa! Mão na massa! Agora nós vamos colocar os ovos. Em seguida, 1 terço de óleo. Vou acrescentar aqui a canela. O açúcar. E agora nós vamos bater. Bom pessoal, agora então a nossa mistura ficou pronta. Nós vamos acrescentar então o que foi batido aqui no liquidificador junto com a aveia, que já está aqui separada. Fácil. Fácil. Só ir misturando aos poucos, até a massa ficar bem homogênea, ficar totalmente misturado. Ficou uma cor bonita. Fica, ela fica bem marrom. Agora pessoal, eu vou acrescentar então uma colher de sopa do fermento químico. Mexe, mexe bem. Bom, agora a massa já está bem misturada. E agora então nós vamos acrescentar a castanha e a uva passa, que fica a critério. Se não quiser, é só colocar assim para assar. Só colocar para assar. Pessoal, vou despejar a massa aqui. Essa é uma assadeira que não precisa ser untada, porque ela é antiaderente. Mas se você na sua casa tiver uma assadeira de alumínio, não tem problema. É só untar com um pouquinho de farinha. E óleo. Tá? Então agora eu vou despejar aqui. Só colocar no forno pré-aquecido. 40 minutinhos. 40 minutinhos. Vamos aguardar e agora a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas. Com participação especial da doutora Laura, endocrinologista, e da doutora Raquel, pediatra. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Olha só a pergunta, gente. O aumento de pelo na mulher está relacionado com problemas na tireoide? Realmente tem mulher que tem um pouco mais de pelo, né? Será que está relacionado à tireoide? Não sei. Nem eu. Para isso, doutora Laura, endocrinologista, participa agora. Bom dia, doutora Laura. Bom dia, Maíta. Bom, o aumento de pelos na mulher a gente chama de irsutismo. O irsutismo tem várias possíveis causas. O transtorno da tireoide pode estar relacionado, mas não é a causa mais frequente do irsutismo. Então, a mulher que tem esse aumento de pelos, que está incomodando, vai procurar o médico e ele vai avaliar a função da glândula adrenal dela, que é uma glândulazinha que a gente tem em cima do rim, dos ovários. Então, a mulher com ovário policístico tem aumento de pelos e o ovário policístico é um transtorno muito comum. Vai avaliar também função de tireoide, vai avaliar globalmente. Tem muitas medicações também envolvidas com aumento de pelo, desde anticonvulsivantes até os hormônios. E além do aumento de pelo, a gente tem que avaliar o que mais que está sendo apresentado por essa mulher. Porque, por exemplo, a mulher com ovário policístico, ela vai ter irregularidade menstrual, dificuldade para engravidar, ela vai ter aumento da oleosidade da pele. Então, geralmente, o aumento dos pelos, ele não vem sozinho. Ele vem conjuntamente com outras manifestações do excesso de hormônios andrógenos, que são como se fossem hormônios masculinos, para dizer de uma forma mais fácil. Espero ter sido clara. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima ocasião. Bom dia, Maita. Obrigada pelo convite. Esse tema é um tema que nós, como pediatras, realmente amamos. Tudo que a gente mais deseja é que a mãe também tenha esse desejo com relação à amamentação. E nosso papel é orientar para que ela não se perca no meio do caminho. Com relação a se ela tem medo, se vai conseguir amamentar. Na verdade, só algumas questões, assim, de mamoplastia, que é quando a mãe faz a mamoplastia redutora de mama, para reduzir a mama. Ou então, a alocação de prótese, mas hoje em dia se coloca em locais que também não atrapalham a amamentação. São questões pontuais. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, com uma boa orientação e uma assessoria da família, ajuda do esposo, das mães, da mãe, da sogra. Enfim, não tem por que não dar certo a amamentação. A gente orienta sempre, assim, um ambiente adequado, um repouso entre as mamadas, né? O bebê não tem horário, a mãe tem. Então, ela tentar descansar durante o dia também. Uma boa hidratação, uma dieta adequada, composta de alimentos saudáveis, nada específico, tá? A gente pede para muito líquido, muita hidratação. Não existe isso de cerveja preta, tá? Na verdade, não tem níveis seguros para síndrome alcoólico fetal. Então, não pode ter ingestão de alimentos alcoólicos, né? Mas o que faz da leite mesmo não é a canjica, não é a cerveja escura. É a boa hidratação, tá? Com sucos, frutas, cereais, vegetais, uma dieta adequada, rica em proteína também, né? E, assim, o que pode estimular é realmente isso. A gente também pode dispor, em alguns casos específicos, de alguns medicamentos para ajudar nessa lactação. Alguns medicamentos viurais, outros tópicos nasais. E acho que é isso aí, é confiar no seu pediatra e ter todo o suporte da família, tá bom? Muito obrigada pelo convite e até uma próxima. Obrigada, doutora Raquel. Lembrando sempre, né, que é muito importante amamentar. Eu tive dois filhos, amamentei os dois e é um momento único. Olha só o capricho da Mariane. Enquanto isso, ela já preparou tudo aqui. Tá lindo o bolo! Vou deixar você cortar. Vamos lá. A minha parte aqui é só provar. Vamos lá. Ficou com a melhor, né? Ele fica um pouco esfarelento, tá? Mas é normal, é assim mesmo. Olha, esse bolo com chazinho e cafezinho. Cafezinho ia bem agora também, né? Também, hein? É o lanche da manhã? É o lanche da manhã. E pode ser colocado também como lanchinho da tarde, né? Sim, com certeza. Incluindo o café da manhã, não tem problema. É rico em fibras. Tem bastante a questão da castanha, né? Que é uma gordura boa. A aveia que controla o colesterol. Parabéns, Mariane. Uma delícia. Eu espero que você volte aqui com receitas deliciosas e saudáveis. Tá bom? Obrigada. Você mesmo. E você aí de casa, a gente vai para um breve intervalo. Mas não sai daí não, porque ainda hoje um bate-papo com o doutor Alex Saurin sobre cistite. Eu vou continuar comendo esse pedacinho porque eu posso, né? Pode. Estamos de volta e daqui a pouquinho eu converso com o doutor Alex Saurin, urologista. Nós vamos falar sobre cistite. Mas agora a gente vai para o quadro de atividade física e é uma luta diferente, uma arte marcial. Para mim é diferente, eu não conheço. Olha só, o nome é Budô Yuseikan Aikido. Quem vai falar sobre essa arte marcial para você e para todos que estão nos assistindo é o Sensei Kuroda Hiroshi. Bom dia, Sensei! Atividade Física Oferecimento Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida E Bruda em Náutica A vida em seus melhores momentos Olá, Maita! Me chamo Kuroda Ou Sensei, como todos me chamam E vou apresentar para você hoje Uma arte marcial japonesa chamada Aikido Estamos no templo da igreja Tenrikyo Paineira E ao fundo está o presidente da igreja, Marcos Makoto Agora vamos até o dojo onde praticamos o Aikido O Aikido é uma arte marcial japonesa Ela é descendente de vários estilos, várias técnicas Das artes marciais de combate praticadas pelos samurais É uma arte marcial voltada à defesa pessoal Ela não existe em campeonato Porque o maior objetivo do Aikido É harmonizar com você mesmo Com as pessoas, com o seu próximo, com o universo E com tudo ao nosso redor É bem interessante porque não exige a força Nem tamanho do praticante Porque o objetivo maior do Aikido É voltar aquela energia que o adversário jogou contra você Contra ele mesmo 00 efe 00 efe 00, efe 00 its Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faça esse bem para o seu filho e para o animal. O animal traz muito carinho, ele desenvolve na criança o bem-querer, o cuidar, a responsabilidade, o amor, é tudo de bom. Vamos conferir mais uma Dica Pet. Bom dia, Maíta. Passando aqui hoje para falar um pouco mais sobre de que maneira a gente pode permitir que os filhotes e até mesmo os cães adultos escolham o local da casa para fazer suas necessidades fisiológicas. A principal dificuldade de convivência entre nós e os nossos animais de estimação vem do cuidado que nós temos em eliminar os resíduos produzidos por ele. E ensinar um local adequado da casa é importante desde jovem. Então logo que o seu filhotinho chegar em casa, criar um local específico e toda vez que o seu filhotinho estiver ou urinando ou defecando, você pegue com todo cuidado e leve a esse local. Toda vez. Então ele vai identificar aquele local como um local adequado para a produção das fezes. E com isso vai facilitar a convivência entre você e seu animal de estimação. Porque com certeza xixi no lugar errado e fezes no lugar errado atrapalha muito a convivência junto com você e com a sua família. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu converso com o Dr. Alex Saurim, urologista que trabalha muito também na medicina preventiva. E a gente vai falar sobre cistite. Não sai daí não porque eu volto já. Estamos de volta e agora sim eu converso com o Dr. Alex Saurim sobre cistite. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíta. Cistite é uma coisa comum que a gente escuta bastante falar, né? A cistite é uma infecção urinária. Certo. Que compromete a bexiga, o epitélio da bexiga e pode ser causado por bactéria ou por uma inflamação decorrente de alimentos ou produtos de gíndio. Quem tem mais cistite? O homem ou a mulher? A mulher. A mulher. Normalmente a mulher, a prevalência da cistite é muito maior na mulher. Normalmente todas as mulheres ao longo da sua vida vai experimentar um episódio de cistite ao longo da vida. Certo. E tem mulheres que chegam a ter pelo menos uma vez por ano. Isso é devido à anatomia da mulher. A ureta da mulher é muito curta. Ela tem em torno de 3 a 4 centímetros. Certo. Isso favorece a entrada de produtos de higiene que possam irritar a mucosa da bexiga ou mesmo de bactérias que possam entrar e penetrar, chegar até a bexiga. Então a cistite é uma infecção? É uma infecção que ocorre, uma infecção urinária que ocorre na bexiga. Ela não é somente causada por bactéria. Ela pode ser causada por outros agentes também. Existe a cistite pós-radioterapia, que é a cistite aquitínica. Pessoas que fazem radioterapia, por exemplo, por um câncer de colo de útero. A mulher vai e faz uma radioterapia por um câncer de colo de útero ou um homem que faz uma radioterapia por um câncer de próstata. E aí depois ele pode desenvolver o que nós chamamos de cistite aquitínica. A radioterapia inflama a mucosa da bexiga e causa a cistite. E o que a pessoa sente? O que a mulher sente? O que o homem sente? Os sintomas são iguais, tanto no homem quanto na mulher. A diferença é que a uretra do homem tem aproximadamente uns 20 centímetros e a uretra da mulher de 3 a 4 centímetros. Os sintomas relacionados à cistite são aumento da frequência urinária, dor para urinar... E aquela sensação que você vai ao banheiro, depois você tem que ir de novo, depois você vai de novo, é isso? Isso, exatamente. Aumenta a frequência, dá aquela sensação de como se fosse fazer um xixizão, chega lá e só sai um pouquinho. O que a gente chama, aumenta a frequência, você vai várias vezes no banheiro em pequena quantidade. Dor, ardência para urinar, alguns pacientes urinam sangue, chega a urinar sangue e desconforto no pé da barriga. Dependendo dos casos, pode cursar também com febre baixa. Certo. E qual é o tratamento ideal para a cistite? Sempre tem que ser tratada ou a pessoa pode ter uma cistite, teve esses sintomas hoje, amanhã e depois terminou, acabou, não precisa ir atrás? Normalmente a cistite bacteriana incomoda bastante o paciente. Isso faz com que o paciente procure o consultório do urologista ou mesmo o pronto-socorro. Que ela incomoda e não vai embora só. Incomoda bastante e aí há necessidade de fazer um tratamento geralmente com antibiótico. 80% das cistites são cistites que são causadas por bactérias de uso, bactérias habituais, que são bactérias que a gente fala comunitárias, que não são bactérias intra-hospitalares. A mais comum é a Escherichia coli, que é uma bactéria que está presente no intestino. Então ela sai com as fezes e aí isso pode favorecer a entrada, a distância entre a região do ânus e a uretra na mulher também é pequena. Isso favorece a migração dessa bactéria para dentro do trato urinário, causando a infecção. 80% das infecções são causadas por essa bactéria que é a Escherichia coli. Existem outros tipos de bactéria que acometem o trato urinário, que são as infecções, as bactérias hospitalares, que já são bactérias um pouco mais resistentes, mais difíceis de serem tratadas. Geralmente elas estão associadas ao uso de sonda ou catéteres. E isso favorece o próprio paciente em uso de sonda, aumenta a chance de infecção por essas bactérias hospitalares. Tem alimentos que podem causar ou aumentar a assistite? Alguns pacientes têm sensibilidade a alguns alimentos e causam uma certa irritação na mucosa. Mas isso daí é muito individual de paciente para paciente. Normalmente o que mais irrita a mucosa e leva são os produtos de higiene íntima. Agora o que a gente fala? Existem alguns fatores que são os fatores de risco. Quais são os fatores que predispõem a mulher a ter a assistite? Primeiro, tanto o homem quanto a mulher é beber pouco líquido. A partir do momento que você aumenta a ingestão de líquido, mesmo que a bactéria tenha entrado para dentro da bexiga, você urinando mais vezes, você joga essa bactéria para fora. Então você bebendo bastante água, você pode até... Você vai estar lavando o trato urinário. Certo. Isso é muito importante. Outro fator muito importante que leva ao aparecimento de assistite é segurar a urina. Então o paciente não deve ficar segurando a urina. Toda vez que dá vontade, ele logo deve procurar ir no banheiro e esvaziar essa bexiga. Um outro fator muito prevalente na mulher é a constipação intestinal. A constipação intestinal também aumenta a incidência de assistite. As fezes acumuladas na ampola retal e no sigmoide, que é a parte final do intestino grosso, favorecem uma multiplicação bacteriana. Você fica ali três, quatro, cinco dias sem ir no banheiro. Isso daí aumenta a multiplicação dessas bactérias que tem no trato intestinal e pode ocorrer uma translocação bacteriana. Que a gente fala assim, a passagem da bactéria de um órgão para outro. Ou via sangue, ou via linfática. Aí você já está com um problema e desencadeia o outro. No intestino ela não faz nada. Esquilo que é a cólica, a bactéria é mais comum, ela não faz nada. Mas no trato urinário ela causa um estrago. E às vezes também na hora da própria higiene. A higiene é muito importante. Ela sempre deve ser feita de frente para trás. Se você fizer a higiene ao contrário, puxando da região anal para a uretra, você vai trazer a bactéria que está na região anal, você vai trazer para a uretra. Existem outros fatores também. Por exemplo, uso de roupa apertada, uso de calcinha de lycra. Tudo isso ajuda... Favorece, aumenta a incidência das infecções urinárias, principalmente da cistite na mulher. A própria relação sexual aumenta a chance da cistite na mulher. O que a mulher deve fazer? Toda vez após o término da relação, ela deve ir ao banheiro e procurar fazer um pouquinho de xixi. Urinar um pouquinho. Se a bactéria entrou para dentro da bexiga, ela já vai sair. E uma coisa que as mulheres fazem que é muito errado é o uso de ducha vaginal. A ducha, além de você empurrar a bactéria para dentro do trato urinário, a duchinha vem com uma pressão, você favorece a entrada, você tira toda a flora de proteção. Então, excesso de lavagem do genital favorece, aumenta a incidência de infecção urinária. Na maioria das vezes as pessoas falam assim, nossa doutor, mas eu sou tão limpinho. Toda vez que eu vou no banheiro e faço xixi, eu me lavo. Isso daí você tira toda a flora de proteção. Então, você tira as bactérias que estão ali para proteger. E isso daí aumenta a chance de cistite. Melhor lavar e limpar, ingerindo a água, como você disse. Ingerindo a água e no chuveiro, em pé, porque daí a gravidade ajuda a descer, vai para as pernas. Doutor Alex, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, quase tudo sobre cistite. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação. E se você quiser deixar algum recado, fique à vontade. Eu que agradeço a participação e é só avisar as mulheres para não fazer o uso indiscriminado de antibiótico, porque tem muitas pessoas que fazem uso de automedicação quando tem algum sintoma de infecção urinária. Vai na farmácia, compra um antibiótico e toma um antibiótico sem realmente saber o tipo de bactéria, sem realmente saber se esse antibiótico é o mais indicado para o tratamento da infecção urinária da sua cistite. O recomendado é que essa paciente procure um urologista, faça um exame de urina, um exame de urocultura, onde vai ser identificada a bactéria e assim tratada adequadamente. Uma observação muito importante. Chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você aqui no SBT. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma